Rafael, nego veterano da guerra da cisplatina, foi encarregado de cuidar de Dom Pedro II, então em terríssima idade. Rafael veio do sul do país, amando de Dom Pedro I, que o conhecia bem. Foi um protetor incansável e extremamente abnegado de Dom Pedro II, ainda menino. Dormia no mesmo quarto, evitava que o imperador chorasse ou se assustasse com medo das almas de outro mundo. E outras fantasias, tão próprias da solidão, em que prevaleciam estudos áridos, religião, zerões, insípidos e jogos de mesa silenciosamente praticados. Era a educação principesca. Segundo Benedito Freitas, incumbido da guarda e proteção de Dom Pedro II, ainda em terridade, cinco anos, foi de uma dedicação tal, até determinadas atribuições das damas, ele as executava com desembaraço e plena eficiência. Dava-lhe os banhos habituais, tendo todo cuidado com a temperatura da água, bem morna, sem ser quente. Mudava-lhe a roupa e cobria na cama. Mudava-lhe a roupa, 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 mudava-lhe a roupa. Obrigado.